Olha, essa aí é a viagem que a gente fez lá pra Nígata, né? Então foi muito legal. Putz, esse lugar aí é bem legal que a gente passou. É uma área pra gente descansar, quem tá viajando, né? E aí tem todo um coenha aí, um parque, né? Bem legal, dá pra ver a praia lá longe. Dá pra descer lá na praia. Essa onde eu tô aí é um morro, tem um lugar aí em cima aí que dá pra gente ficar sentado. Olha lá, o pessoal pescando, tinha um pessoal pescando. Bem legal essa praia aí. Aí tá vendo? Aí é no mesmo lugar, né? Que eu tava falando, eu tava no topo ali. Agora eu tô aí na parte onde o homem tava pescando pra ver o mar. Pena que o dia não tava bonito, era um dia mais escuro, né? Se fosse um dia bem bonito, tinha sido bem legal, né? Mas valeu, né? Que vale a pena viajar, né? Mas olha só, rapaz. Olhando agora, não tava... Aí nessa parte, é aquela parte pra molhar as pessoas, né? A água bate ali e espirra por tudo. Eu não fui lá, não. O que a gente achou muito estranho é que tava muito suja a praia, sabe? Talvez porque ainda, como não é temporada, a prefeitura ainda não tá fazendo a limpeza adequada. Mas olha, tinha muita sujeira aí. E é sujeira que o mar traz, né? Não é que a pessoa joga ali, né? A sujeira, você vê que é do mar lá. As pessoas tão recolhendo por conta, né? Separando as coisas, mas... É muita sujeira, né? Muita mesmo. Nessa parte aí que eu tô caminhando, é do lado da praia ali. Do lado do estacionamento. É uma área assim, verde. Um campo aí pras pessoas ficarem correndo, né? Uma área de campo. Então dá pra brincar. Eu acredito que o pessoal joga aí algum esporte, né? Coletivo e faz alguma coisa. Ou até mesmo faz piquenique. Eu vi muita gente ali fazendo... Sabe? Ficando ali por ali. Talvez faça piquenique. Mais uma visão geral do lugar, ó. Pô, muito legal mesmo. Eu gostei dessa praia. É uma praia muito bonita. Ah, isso daí eu puxei no zoom pra ver. Tava lá na área de pescadores lá, né? Eu queria ir lá, mas é... Tava fechado. Acho que só o pessoal que é dali mesmo que pode entrar, né? É, o homem pescando. Eu queria ter filmado o gato vindo pedir comida pra ele, mas eu não consegui. Depois que eu vi só, mas aí já tinha passado, né? Depois até o gato foi perto de novo, mas não deu pra pegar a cena mais. Olha aí, que bonito. Eu vi que tinha muita alga verde assim, sabe? Forte. A mulher tava pescando ali. Mas não sei o que. Ah, isso daí foi legal, hein? Isso aí foi à noite. Gente, no meio do nada, cara, no mato, eles achavam uma cabine erótica. Que você pode comprar DVD, coisas assim, artigos sexuais, né? Mas no meio do nada, gente, um mato, uma escuridão. E aí tinha esses itens aí, ó. Tudo aí pra vender, né? Tudo muito caro, viu? Não acho que era baratinho, não. Mas o legal é que você vê, tem handbike pra tudo, cara. Quem que imaginava, né, uma handbike dessa numa escuridão, cara? Num mato, no meio do nada. Ainda tivemos coragem de parar. Aí outra praia também, né? Da região ali. Olha que bonita essa daí, né? Olha lá. Divisa entre a cidade de Nígata e a cidade de Nagaoka. É, mas ó, é aquilo que eu falei. As praias tão todas sujas, né? Elas tão com bastante lixo. E talvez porque não deu tempo de fazer limpeza ainda, né? Mas olha, olha que bonita as rochas junto com a areia, né? A água do mar. Eu achei impressionante ali a região de Nígata. É, muito bonito mesmo, sabe? Muita rocha vulcânica. Se eu não me engano, isso é rocha vulcânica, né? Acho que o Japão inteiro é rocha vulcânica. Isso é uma cachoeira, a gente parou pra filmar. Do nada, assim, você tá andando com o carro e você acha a cachoeira, né? Aí a gente estacionou lá o carro, conseguiu achar um lugar. Eu fui ali pertinho pra filmar, porque, pô, valia a pena, né? Um lugar muito bonito. Aí foi numa parada que a gente parou ali pra fazer as primeiras necessidades. Faz um xixi básico. E aí eu vi esse comércio do outro lado lá e resolvi filmar. E o legal é que é familiar o negócio, né? Parece que um é do filho e o outro é do pai. É um negócio menor e agora tem um mais novo, um maiorzão, né? Então, aí, ó, esse verde aí, né? Ai, meu Deus, o que será, né? Mas é bem legal, ó lá. Tinha um pequenininho e agora tem um maior lá. Teradomari. Ah, essa praia aí é bonita também, hein? Ela é bem legal mesmo, bastante areia. Só que também tava muito suja, né? E aí por causa da época. Eu acho que logo depois do inverno, né? Tá sempre sujo. Eu acho que a prefeitura agora vai fazer a limpeza, né? A sociedade ali vai fazer a limpeza pra receber os turistas, né? Mas você vê que a água é calma, né? Uma praia bem bacana. Eu só acho que a água é fria. O pessoal comenta muito que as águas ali nas regiões de Nígata ali, a água é bem fria. Eu não conheço. Eu conheço só até em Toyogal ali, né? No Beach. Aí no Beach é frio também, a água é gelada. Prefiro mais lá em Toyama. Olha aí, mas que legal, né? É uma paisagem muito bacana. A faixa de areia dessa praia é muito grande. Muito longa, né? Ah, esse daí é onde a gente foi lá, que é um negócio de tartaruga. Tem uma parada lá, toda bacana. Ah, é o museu. Não, não, minto. Não é não. Isso aí é aquário, né? É aquário. A gente não entrou, tava fechado. Só filmamos ali por fora. Olha o muro, que bacana. A gente fez até um... Uma pegada toda, porque é tudo pintado, né? Tudo grafitado aí. Bem legal mesmo. O pessoal até fala que grafite é sujeira, mas grafite bem feito é coisa boa. Sujeira é pichação, né? Essa daí é uma outra parada que a gente fez. É tudo de pedra aí, esse lugar. E dá pra ver o mar lá embaixo. Bem legal também. Pena que aí já não tem um estacionamento adequado pro carro. É só uma paradinha mesmo ali pra gente poder assistir. Eu acho que no verão o pessoal vem tudo aí e tal, mas eu não sei, né? Não dá pra saber. Olha aí esse lugar aí, que legal que nós paramos. Ah, isso daí é muito bem feitinho, viu? Um lugar muito bonito, muito bem feito. A cidade cuida bem. E tem uma estátua aí, tudo. Tem a estátua do menino, se eu não me engano. É bem legal. A gente queria andar naquela ponte lá, naquela travessa lá que vai pro... Pra parte de pedra lá, mas tava fechado. Não pode ir. Eu acho que só na temporada que deve abrir. Mas deve ser legal andar aí, ó. Deve ser muito bacana. Olha aí que bonito. Água limpinha, né? Padrão japonês mesmo, né? A água aqui é sempre muito limpa. Olha essa praia aí também, né? Que bonita, água limpinha. Aí foi outra parada que a gente fez, né? Ah, essa daí é que eu acho que é a... Que tem a estátua. É, eu acho que era essa daí mesmo. Não lembro agora. Mas é bacana. Outra pontinha lá pra subir. Ah, é essa mesmo. Tem a estátua do véio sozinho aí. Coitado. Ele gostava de ver o mar, aí a família botou a estátua dele aí pra ele ficar pra sempre aí sozinho vendo o mar. Coitadinho. Não sei se é essa a história não, gente. Tô brincando, viu? Olha aí. Alguém pintou um Doraemon aí no chão. Então eu filmei. Ih, japonês. Foi você que fez isso aí? Deixa um oi aí pra nós no canal. Olha aí que legal, gente. Olha, essa parte aí é água doce. Né? As crianças acho que brincam aí no verão. Olha aí a criancinha sozinha. Será que é aquele velho lá? Depois ele cresce e vira aquele velho? Não sei. Bom, aí a gente fez uma caminhada. Olha, é uma trilha que tem aí. E a gente foi. Ela passa por cima da água. É muito legal. Olha lá que bacana. A gente indo até lá. E lá no final o pessoal põe cadeado. Põe umas coisas. Ainda tem as mandinga que japonês gostam de fazer, né? Olha lá. Estamos filmando de lá. Em sentido a terra agora, né? Pra mostrar. Isso aí é um quebra-margo. O Japão costuma colocar em praia pra não ficar muito forte a água, né? As pessoas poderem brincar, né? Impedir que a força da onda venha, né? E estrague tudo a parte ali onde o pessoal fica. Olha que bacana, gente. Tudo em madeira, sabe? E aí você pode observar os cardumes de peixe que passam. A gente ficou ali. Até conseguiu ver uns cardumes. Eu não sei se na imagem aparece. Mas a gente viu alguns cardumes. A gente viu os pescadores. Estavam olhando lá também. Olha os cadeados que eu falei aí, ó. O pessoal coloca aí. Eu não sei qual que é o motivo. Deve ter algum motivo. Eles sempre fazem essas coisas aqui no Japão, né? Acho que em todo lugar tem, né? Não dá pra saber. Olha aí. Olha os pescadores que eu falei, ó. Eles estavam ali pescando. Alguns deles ficam debruçados. Eu não sei. Ah, e já é outro lugar. A gente tava indo... Tava um frio, gente. Um frio lascado. Chovendo. E olha os malucos, cara. Os malucos andando de surf. Eu nunca vi fazer surf em pé assim com remo. Vocês tinham visto já? Isso aí pra mim foi novidade, cara. Eu nunca tinha visto, não. Eu achei o maior barato. Mas os caras ali... Eu parei mesmo pra filmar por causa da coragem deles, né? Mó frio. E eles estavam ali. Corajosos, viu? Poxa vida. É, tem muita coragem. Fala aí pra mim. Vocês já tinham visto isso? Deixa aí no comentário. Quem mora no litoral tá vendo esse vídeo aí? Onde vocês moram aí? O pessoal faz assim o surf? Com essa... Com esse remo? Isso é surf? Ou é outro nome que se dá quando tá com remo? Não sei. Olha. Ah, esse daí... Cachiuazaki. Ah, isso daí é... Se eu não me engano, isso é antes ou depois da usina nuclear? Eu não lembro. Tem uma usina nuclear por aí. Mas é um parque muito bonito, gente. Ele é muito grandão. No verão ele deve ficar lotado de gente. Porque a cidade é grande. Olha lá. Tá vendo ali? Ali é um tobogã. Adivinha quem queria descer lá? Olha aí que legal, gente. Muito bonito, né? Fala a verdade. Isso aí já é outra praia. Que a gente pegou na viagem, né? E é outro lugar. Não é mais... Olha, outra cachoeira. Essa a gente não conseguiu achar o local dela, viu? Eu não sei onde que ela fica. Ela é muito bonita também. Tem várias delas, assim. Várias cachoeiras dessas no caminho. Você vai andando assim na podovia e vê elas. Aí chegamos em Toyogawa, né? Pertinho de casa aqui. Estamos acostumados já a ir nesse lugar. É lindo demais. Aí o dia já estava ajudando, né? Mas já estava no finalzinho. Aí foi no outro dia. Aí eu consegui filmar esse funê aí, esse navio. E ele estava bem longe, cara. Eu pude puxar com o zoom. Ainda bem que a minha câmera faz isso, né? Eu tenho até... Gosto dela por causa disso. Dá pra buscar bem longe. Olha lá. Louco, né? Muito legal isso. Aí nós chegamos em Rime. A gente dormiu lá na cidade, né? E fomos na Praia de Rime. A Praia de Rime me pareceu uma praia muito bonita. A prefeitura estava começando a fazer manutenção. Então ainda tinha sujeira. Mas me parece um lugar muito bonito, viu? Eu não sei se vai muito turista. Mas é um lugar bonito. Aí foi quando a gente filmou esse trem, cara. Em Amaharashi. Amabarashi? Não, é Amaharashi, né? Que estava ali. Tem uns nomes complicados no mapa. É complicado de ler. Mas olha aí. A gente conseguiu filmar esse trem. Daí você consegue filmar uma ilha. Que tem ali na frente. Aí é do lado. Um pouquinho pra frente dali. Né? Olha lá. Aquela ilha ali, ó. Que eu tô mostrando. Dá pra filmar lá de onde tava aquele trem. O pessoal fica lá filmando. Eu vim aqui e filmei na praia. Achei mais legal. Ali em cima tem uma construção. Era um café. Muito legal. Pena que parou, né? Tá fechado, parece. Aí é o Serrama Beach, né? O pessoal que assiste já viu. Ah, essa chave aí a gente encontrou lá, ó. Tava caída. A gente colocou ali. Mas essa praia aí foi aquela que eu fiz a gravação da praia de neve, né? Olha, frio e o pessoal aí. Olha, pessoal. No Beach tem um vídeo aqui no canal. Se você pegar aí e procurar. Eu vou ver se consigo deixar aqui na descrição pra vocês. Clique e assiste, cara. É um vídeo muito bacana falando da praia de No Beach. E aí, pessoal, esse aqui é um vídeo de viagem do canal do Ejapa. Não se esquece aí. Deixa o seu like nesse vídeo que a gente precisa muito. Se inscreve no canal porque a sua inscrição aqui é muito importante. Principalmente agora que nós estamos crescendo. Cara, faz isso aí pra você receber todas as notificações dos vídeos que a gente grava, tá? Um grande abraço pra você. Não esquece de colocar na sua rede social. Daniel do Ejapa. E aí